Beleza pessoal, acabamos de finalizar aqui a entrega Tremidável, parece que tem uma ali que apertou demais A tampa, tá correto? Tá assunto Tá assunto de que? Apertou demais Temos que que? Temos que? Temos que? Vou soltar um pouquinho de frete, pessoal Mas dá pra Pra virar alguma coisa aí, eu acho Tá descarregando Agora vamos descer pra cá Espera aí, aqui é aquele gano Picos da Recife Picos da Recife Picos da Recife Drendado, capital do gesso Picos da Recife Piscope da Recife och e 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 O que é legal para a rádio que não pode sair? Bem pertinho eu acho que é 20, 26, sei lá Então tá 30 aí, mas não dá 30 não Aqui ó, a esquerda, a direita aqui vai pra Ipupi Acho que todo caminhoneiro conhece Já carregou o gesso na vida, já carregou em Ipupi e a pedra Amarelando aí, saindo Ó E a gesso na amarela aí, olha só Vai ser sessenta, não dá perto em Mendascouro Já vem perto em Mendascouro lá, é o que se vai em vermelho Olha aí Beleza um pouquinho É uma redifica Redifica Brasil É uma redifica É uma redifica Deixa eu ficar calmo Vai parar ali, olha lá Tá, tem o tag É Não entendeu, agora aí é grande Nessa posição, subiu lá Não colheu caro Tá, tá O que? A moda do Ninho Tá vendo? Tem no mar Tem no mar essa empresa Tem no mar essa empresa Tem no mar essa empresa E aí que vai passear com a banda Vai lá Tá Tá Dá pra formar um assoalho? Não, não tem dinheiro Dá pra formar Pega lá Pega onde você tem lá Na carreta Oi Pergunta a ele Tem assoalho Soprando aqui Dá uma poeirinha Descimento Então é isso aí pessoal Trindade Pernambuco Aqui é o lugar do gês Aqui é o polo gesseiro Trindade Aralipino Também É isso aí pessoal, estamos chegando aqui no Moraes Moraes é o que? Alepina ou Atlântico? Alepina, né? Acho que é Moraes Isso aqui é distrito, tem um dos dois Só aí a bomba Aí dizem, prefeitura municipal de tal lugar Moraes Moraes Basta, aqui é pequeno, só ele se está no braquinho, viu? Mãe, ele sabe aí, ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe Aveiro Oi, 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 descarreguei aqui Acidente, descarreguei o cimento aqui gente Pra que? Eles Alegria aqui Serra Holândia Parece que é Maripina mesmo Esse salário aqui pessoal, não fica muito bom não, aí a imagem do sol vem de frente Olha aqui o quebra mole que um rapazinho freou aqui Cadê a freada? Você não prova Olha lá onde fica o carro velho Não prova não, porque já está todo preto Mas a fumaça foi grande Olha aqui a fumaça Vai de novo não, vem pra aqui Pra nós dois risquinhos E aqui não tem uma cor que você desmontava bem Olha lá Não tem nem uma placa de setão Não tem pra bola aí Responsável, tá no cavalo igual Aprendendo agora, ele ainda está deste jeito A facazinha guia grama Gesso que está caído De carreira, tudo carrega em gesso, pessoal Tudo carrega em gesso Fala que o cimento é ruim Mas o gesso, pelo amor de Deus Fleto de gesso Só aguenta os ricos que vai só pelo óleo E aí 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 Perdi E aí O que é isso? Vamos lá Agora está 25 km agora, certo? Do outro lado é cuidado para isso aí Está mais de 5 km É, mais 5 km Mas nós saímos do outro lado é cuidado Um quilômetro para lá, um pouco mais de um quilômetro Aralepina, Pernambuco Deu 30 quilômetros, certo? 30 km 30 km, 30 km, caiu O que eu pensei que a galera vai sair era aqui, o cabo deles Eu também achei que era Vamos lá, vamos lá, galera, ele vira Não ficava não por causa do sol Se fosse o sol, os itens estão aburrindo lá Mas isso é horário Não tem que postar, mesmo assim é para o pessoal ver a dificuldade que a gente tem O sol aí é na cara da gente, direto Quem dirige é sorário também, quando chega 5 km da tarde está empadado Se o carro não tem ar, tem ar, mas não empata os raios de sol lá entrar Com certeza Se colocar só película, eu não gosto Porque eu ando muito à noite Se não dá só de dia, é bom 100% na frente Ah, bom, aí o ar esfriava mais Então lá aqui está sendo fraca o vento do lado O que eu acho fraco nessa região nossa é Arara e Pina, Picos Não tem um assunto compensado na vala, não tem Quando tem, eu disse que eu tinha de comprar o caminhão Aí eu me dizia pra não ter passado aqui hoje não E não passei mesmo não Quem disse? Eu Aí eu lembrando aqui, eu passei aqui, por favor Eu passei aqui hoje Aí eu passei por dentro Passei por dentro, na cidade Passei por dentro Esses carregos estacionados aqui No trem Pois é Era uma pipa Se está mais rolando, isso aqui tem Eu acho que não é pelo exército mais Não é pelo exército mais Não é pelo exército mais É que eu acho que é pelo exército mais Um, pessoalmente, eu acho que é pelo exército mais Vai roter o novo, sem ficar morto, sem morto Pessoa fala que esse velho ali é daí velho Coloquei o nome do meu baguio Isso aí? É Será? Alemã tem que falar Tem que desentrar o nome do bucho Finalizar o vídeo por aqui Beleza? Saindo de Ararindina Acabamos atravessando pela BR A menina descarregou entre as belagens do velho metral E o nosso mar gritado Agora a gente está voltando a BR Na BR Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso aí pessoal, finalizar nosso vídeo aí Nós já entramos aqui ó, de manhãzinho Vamos embora, cuida!